Sejam bem-vindos a mais um Arrancadão muito especial, quando as máquinas de sonho... Salve acelerados, sejam bem-vindos a mais um Arrancadão muito especial, Powered by Continental Pneus, quando as máquinas de sonho... E aqui você vai entender como colocar 500 cavalos no chão, muito bem calçado com os pneus Continental. Mas uma diferença muito grande em concepção aqui, Hector. Exatamente. Temos um GT3 RS e um M3. Isso, aspirado, turbo, é isso, um girador, o outro torcudo, um mais pesadão, o outro um pouco mais leve. É, é uma escola diferente pra gente ver qual deles é o mais eficaz na hora de colocar tudo isso no chão. Agora, vocês sabem que a gente faz essas loucuras sempre e a gente sempre tem uma justificativa. Sempre. E aqui no caso é a cavalaria, são 510 cavalos no M3 contra 525 cavalos no GT3 RS, um carro de corrida emplacado pra rua, né galera? E uma diferença de 0 a 100 que não é tão grande assim, são 3.2 na aceleração do GT3 e 3.9 no M3. Então tem uma leve diferença aí, vamos ver se a lana prática vai continuar nessa mesma dimensão. E como você já sabe, os dois estão equipados com o melhor da tecnologia da Continental, como esses Sport Contact 7 aqui do M3. É um pneu, galera, que lá nos testes das mídias especializadas na Europa, bateu todos os rivais dentro da chamada categoria Ultra High Performance. Ou seja, a escolha ideal pra estes carros que fazem um 0 a 100 na casa dos 3 segundos. Quanto é o seu mesmo? 3.2? 3.2. E 3.9 aqui. Olha, eu acho que no 0 a 100 vai ser muito difícil, mas eu tenho uma esperança que na retomada e nos mil metros, nos mil metros deve sair na frente, mas na retomada, anulando a tração do porchão... É que eu acho que mil metros é um pouco, se fosse dois mil metros eu acho que alcançava, porque isso aqui vai dar um pulo, eu acho que uma estilingada difícil de alcançar, vamos ver. Então, senta aí com a gente no passageiro, bora acelerar. Bora! Hector, você quer uma boa desculpa para os haters de M3 que falam, ah, é só um... só um série 3 bombado, esse carro só tem 20% dos componentes compartilhados com um série 3, um 320 normal, que são vidros, portas, lanternas, o resto é tudo diferente, é um carro projetado para ser um esportivão mesmo, eu já andei, vocês sabem que eu sou fã de M3, tem a minha E92, estou duas gerações para trás, tem a F80, que eu já tive uma cota da Autofraction, essa aqui G80 eu nunca tive, mas eu adoro esse carro, cara, é fantástico. Esse é fantástico, esse aqui também, esse GT3 RS, também não é qualquer GT3 RS, porque a gente está equipado aqui com aquele pacote Visec, né, que reduz o peso, porque ele coloca algumas partes feitas de fibra de carbono, plástico reforçado com fibra de carbono também, e consegue reduzir o peso em 22 quilos, em até 22 quilos com esse pacote, de um carro que tem 1.450 quilos, que tudo para deixar ele mais racing, né, virou um temporal lá em Nur, por quem coloca aqui, é um dos recortistas da marca, acho que só fica atrás do GT2 RS da geração passada, né, com aquele kit Mantem, mas é um monstro de pista isso aqui, GEC. É, custa duas vezes e meia mais do que a M3, né, 800 e poucos mil aqui, e quase 2 milhões aí, é o preço de tabela do GT3 RS, né, se você for tentar comprar, configurado, quem tem aí, já pede 3 milhões para cima. Bora lá? Bora lá. Caramba, bonito de ver, mas eu deixei dar uma cortada na minha primeira marcha aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? Incrível, né? Nossa, é incrível esse carro, o que é isso? Tá de brincadeira. Caiu assim, eu fiz o meu 0 a 100, obviamente, concentrado aqui, porque ela dá uma distracionada, mas você só ouve o Porsche e depois vê ele passando aqui, nossa, ó, meu 0 a 100 5.53 não foi bom porque eu deixei uma cortada 0 a 413.05, vamos melhorar agora no 0 a 1000. Mas é um carro de corrida, cara, a hora que você vê parece que você tá em Le Mans. Carro de corrida, fizeram a ser em 3.6, que é um pouquinho pior de fábrica, né, e o 0 a 400 em 11.5, ou seja, um segundo e meio acima do 10 second car do Toretto. Nossa Senhora, incrível. É referência dos anos 2000, pra quem é da geração Velas Furiosas. Agora eu vou dar o vai aqui. Beleza. Vai ser difícil você buscar. Assim, quando eu chego a partir dos 200 por hora, todo esse downforce que esse carro tem já joga um pouco contra, porque eu fico com 400 kg de downforce nos 200 por hora com esse carro. Perto da velocidade máxima, que é ali em 296, eu chego a 800 kg de downforce. Então assim, tudo isso é pra fazer curva muito rápido, mas na reta pode ser que cobre um preço. Vamos ver se a M3 vai buscar. Ela vem destracionando em terceira, agora eu tomei mais perto. 4.88 que coisa linda. Cada um na sua natureza, né? Mais sujeito a deles, né? Incrível. Eu passei aqui... E aí 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 E aí